Meu nome é Victoria Morales, eu tenho 7 anos, eu moro no centro e eu sou dessa local. Aê, continua a passar, continua, passou, estabiliza, ô Costa, ô Costa. 7 a 0, ele se entregou, vou pegar. 1 e meio, 7 a 0. 2 a 0, ele se entregou, vou pegar. 1 e meio, 7 a 0, ele se entregou, vou pegar. 1 e meio, 7 a 0, ele se entregou, vou pegar. 2 a 0, ele se entregou, vou pegar.